olá meu povo muito obrigado por estar aqui mais uma vez por favor se inscreva no canal curta compartilha é muito importante olha temos aqui tratado se essas questões previdenciárias de maneira singular muitas pessoas têm falado que não há outro canal aqui que tem abordado a questão previdenciária como a gente tem abordado e dando informação dando conteúdo não publicando aqui questões ideológicas eu acho que isso é o bacana vamos lá a gente olha aposentadoria por idade como é que fica giovane então direito adquirido gente 60 anos mulher 65 anos homem com 15 anos de contribuição você vai se aposentar a partir de janeiro de 2020 o que eles querem fazer a crescer seis meses mais seis meses de contribuição até você atingir 62 anos de idade mulher e o homem atingir 20 anos de contribuição tá então olha são coisas diferentes para mulher vão ser aumentados seis meses até ela atingir 62 anos de idade a cada ano que falta vai atingir vai ter que pagar mais seis meses de contribuição tá então vamos supor que faltavam dois anos para ela então ela teria que pagar mais 12 meses que daria um ano ou seja ela se aposentaria com 16 anos de contribuição já o homem seriam 20 anos de contribuição atingiu 20 anos de contribuição a partir de janeiro de 2020 em diante quando ele atingir 20 anos de contribuição contribuição ele se aposentará né gente renda a renda aí o valor do benefício média aritmética dos 80 por cento tô repetindo aqui toda hora porque porque a proposta da câmara está mantendo esse tipo de cálculo que é muito mais justo do que estava sendo proposto pelo pela pec do governo viu finalizamos aqui aposentadoria por idade próximo aposentadoria especial é essa que a gente vai ver e já vou deixar aqui também ó clica aí vai